Sob relatoria do conselheiro Guilherme Antônio Maluf, as contas anuais de governo das prefeituras de Jaceara e Primavera do Leste receberam do Tribunal de Contas de Mato Grosso parecer prévio favorável à aprovação. Os balanços são referentes a 2021. Quanto às contas de Primavera do Leste, o relator destacou os superáfites orçamentário e financeiro, respectivamente. Voltando à execução orçamentária, constatou-se um resultado superavitário aproximadamente de R$ 70 milhões. Só o resultado aqui, conselheiro Antônio Joaquim, superavitário em R$ 70 milhões, quer dizer, é expressivo. Quanto à situação financeira, os conscientes apresentados pelo município revelam a existência de um superávit de R$ 95 milhões, bem como de disponibilidade para pagamento das obrigações de curto prazo. Em relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, o relator fez uma observação sobre a aplicação do percentual de 68,10%. Além de muito próximo limite, 70%, em atenção à resolução de consulta 18,21, situação excepcional da pandemia, entendi que tal fato não conduz à emissão do parecer prévio contrário. Em relação ao balanço de Jaceara, o relator pontuou que houve excesso de arrecadação de R$ 28 milhões, superando a meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Da execução orçamentária, constatou-se um superávit de cerca de R$ 30 milhões. Os conscientes apresentados pelo município revelam a existência de um superávit, bem como disponibilidade de recursos para o pagamento das dívidas de curto prazo. Portanto, há equilíbrio financeiro.